E aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor Zé Marcos, já deixa o like no vídeo, siga o nosso canal e ativa aí o sininho para receber nossas notificações. E nesse vídeo a gente vai apresentar o fundo de investimento no que diz respeito à aplicação de recursos. Então, tradicionalmente, a gente pode ter o que a gente chama de FII, que é um fundo de investimento que vai realizar investimentos em ativos diretamente no mercado financeiro, podendo também investir em outros tipos de ativos, em outros fundos de investimento. Por exemplo, FIA, é o fundo de investimento em ações. O fundo de investimento em ações, ele vai investir diretamente no mercado financeiro em ações. E, tradicionalmente, a gente também tem o FIC, F-I-C de casa, que é o fundo de investimento em cotas. O fundo de investimento em cotas, o FIC, ele vai realizar investimento em diversos tipos de ativo, mas, principalmente, como o próprio nome já diz, em cotas de outro fundo de investimento. Pode ser outros FICs ou outros FIs, tá certo? E também temos os fundos estruturados. E, por exemplo, dentro dessa categoria, a gente pode ter o FIDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, os FIPs, FIP, Fundo de Investimento em Participações, dentre outros. Vamos dar uma olhada como isso funciona? Em relação à aplicação de recursos, um fundo, ele pode ser um FI, um fundo de investimento. Então, quando a gente lê, quando a gente ouvir ou ver a letrinha FI, a gente está falando de um fundo de investimento. O que um fundo de investimento faz? Ele vai realizar investimentos em ativos financeiros diretamente no mercado financeiro. Ele vai lá e vai comprar aquele ativo, ele vai comprar aquela ação, ele vai comprar aquele título diretamente no mercado financeiro. Um exemplo aqui é o famoso FIA FIA, que é o Fundo de Investimento em Ações. Está aí F de fundo e de investimento e A de ações. Então, esse fundo FIA vai investir diretamente no mercado financeiro através da compra investimento em ações. Já o FIC, F-I-C, FIC, é um fundo de investimento em cotas. Como o próprio nome já diz, um FIC, um FIC, um Fundo de Investimento em Cotas, ele vai investir em outros fundos. Ele vai comprar cotas de outros fundos de investimento. Então, fiquem ligados aí na classificação do fundo, no que tange, no que diz respeito à aplicação de recursos. FII, Fundo de Investimento e FIC, Fundo de Investimento em Cotas. O investimento aqui de um FIC vai ser feito em cotas de outros fundos de investimento, de outros FIS ou FICs. E aqui a gente falou dos fundos tradicionais, né? Mas a gente também tem os fundos estruturados, que vão investir em ativos específicos. E as nomenclaturas mais comuns que podem aparecer. FIC, FIDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. A gente também tem o FII, FII, famoso Fundo de Investimento Imobiliário. Tem o FIP, F-I-P de pato, FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações. Participações em cotas, ações de outras empresas, dentre outros fundos que podem existir. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro como que os fundos são classificados de acordo com a sua aplicação de recursos. A gente tem o FII, Fundo de Investimento, que vai realizar investimentos em ativos financeiros diretamente no mercado financeiro. E os FICs, os Fundo de Investimento em Cotas, que vai realizar investimentos em diversos tipos de ativo, mas principalmente em cotas de outros fundos de investimento. E quando a gente fala de pontos estruturados, a gente tem outras classificações, como, por exemplo, o FIP, FIP, Fundo de Investimento em Participações. FIDICs, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. E os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, dentre outros. Se você gostou, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.